O Centro. Tudo começa ali. A vida começa no centro. E em várias cidades do mundo, as pessoas gostam de viver onde mais existe vida, no centro. Em Curitiba também é assim. Com uma diferença natural, o nosso centro tem mais vida. O centro é inspirador. Esse andar pelo centro, de você ver nas casas, essa diferença de coisas diferentes, pessoas que circulam por aqui, você começa a pensar mais. Eu gosto de andar por aqui porque o meu trabalho é criativo, eu fico mais inspirado a fazer coisas. Por isso, muita gente adora passar horas e horas por aqui. Para mim, ele sempre foi o lugar onde você consegue ver as pessoas diferentes e as ideias novas circulando. Outras pessoas vão mais além. Escolheram o centro não apenas para viver, mas também para fazer, nesse lugar, os maiores projetos de suas vidas. A minha ideia com o restaurante Dursk era fazer história e, para fazer história, eu tinha que estar onde a história de Curitiba foi feita, que é exatamente no centro histórico e que é o lugar mais bonito de Curitiba. Inclusive, nós estamos construindo já, estamos em fase de obra, o nosso quarto restaurante. Tanto que eu acredito nessa região é que a gente continue investindo aqui no centro histórico. Como você vê, o centro é um ponto de origem para planos de negócios e de vida. O centro é sempre um bom investimento em termos imobiliários. Quem quiser vir para o centro para empreender, eu não tenho dúvidas que vai ficar muito feliz, vai ficar muito contente com os resultados. O centro voltou a ser tendência. Eu acho que exatamente por essa facilidade de você encontrar quase de tudo no centro, né? Você encontra antigüidades, você encontra modernidades, você encontra tendência. O centro conecta as pessoas. Além de turistas, de pessoas de fora que estão sempre circulando aqui no centro, eu tenho conhecido pessoas da Bahia, do Espírito Santo, da Alemanha, da Holanda, da Itália, de Portugal, aqui no centro. Você vai num café ou vai num restaurante e você encontra essas pessoas. Além da tua cultura expandir, você consegue se relacionar facilmente com as pessoas. O centro cria grandes amizades. O centro proporciona essa possibilidade de convivência, de convívio. Então, se você trabalha no centro, você vai descer, vai tomar um café, e ali você encontra o pessoal, troca uma ideia, conversa. O centro tem muita vida para mostrar e para viver. O centro do jovem, do adulto, do maduro. O centro das ideias, do trabalho, do lazer. O centro do pensamento, das artes, das compras. O centro das facilidades, da tradição e da modernidade. O centro do concreto, do vidro e do verde da natureza. Green Center Residence Office. O centro de uma nova vida.